Começando do nada, episódio de número 97. E aí, Alex? E aí, cara, como é que você tá? Tô bem, e você? Você tá mais calmo? Tô. Tá mais calmo? Tô mais calmo. E foi bom sentir raiva? Cara, foi muito interessante, porque é como se não tivesse nenhum... Isso que é legal, assim, eu vi que realmente não tinha nada pra eu tá com raiva ali, porque às vezes a gente fica... É assim, aquilo que eu tava falando sobre você sentir uma coisa, e você tá condicionado pelo que você tá sentindo. E daí eu falei quando você consegue ultrapassar esse sentimento. Então o que aconteceu, o que eu percebi, é como se eu tivesse permitido que isso se expressasse. Então, ao mesmo tempo que eu tava ali com raiva, mas eu tava meio que, tipo assim, meio que eufórico. Porque eu tava percebendo isso. Então tinha uma alegria também, ao mesmo tempo, de eu sentir que isso tava chegando onde tinha que chegar. Então, assim... Então eu não sei por que que foi acontecer com esse assunto, ou desse jeito, mas... De algum modo também, assim, o assunto pra qual ele tava apontando também é interessante, né? Porque uma das coisas que eu tava lendo e que eu achei interessante é o cara falando sobre como... Ele falou, vai olhar como todos esses cientistas que hoje estão defendendo essa teoria, né? Do aquecimento global. Antes da Guerra Fria, eles eram... Trabalhavam muito com os militares. Então, assim, quando acaba a Guerra Fria, eles não tinham muito o que fazer. É uma teoria muito interessante, né? Então, como que a gente vai gastar nossa energia, né? Então, onde que a gente vai aplicar isso? A gente precisa gerar orçamento pra essas pessoas pra elas se manterem. Então, saiu de uma Guerra Fria pra uma Guerra Climática, ó. E daí também, a gente já falou nisso, né? Desse quente, desse frio e tudo. Então, quando você deixa que uma coisa se expresse, mas você tem a possibilidade, né? Porque você tem a ferramenta de conseguir ver que essa raiva é uma expressão da sua identidade, você consegue ver essa identidade, também ver como isso está sendo relacionado com outras pessoas, de tipo que isso não é só teu. Então, o que me remeteu isso logo a seguir foi não só dessa história em si do aquecimento global, que no fundo pode até ser verdadeira, isso não é o que importa. Mas como isso me remeteu a todos os outros mitos de como isso estava ali, de alguma forma, pra ser visto. Então, é isso. Mas pra ir pra parte... a gente pode deixar talvez esse assunto dos mitos em si pra outro dia, mas indo pra outro lado, que é o lado moral e do valor de você não... de você não... você não, por exemplo, gritar, ou você não brigar, ou você não entrar em um conflito. Qual que é o problema, né? Qual que é o problema se eu e você começamos a quebrar o pau aqui, por exemplo, né? Porque a questão é, se você está fazendo isso de um lado apenas pessoal, então você está sendo apenas tomado por isso, mas às vezes é a forma como essa expressão sai e sai, sai com uma raiva, eu te digo uma palavra ruim, mas assim, a gente tem maturidade pra sustentar que eu te fale alguma coisa feia, você me fala alguma coisa feia, e isso... a gente consegue conter isso, entende? Ou não? A gente tem que ficar se reprimindo porque se eu disser alguma coisa que você não goste, então não tem mais ambiente pra gente continuar conversando. Então... isso também faz parte, assim, e de novo, tem uma... tem... tudo tem seu tempo, né? Assim, você tem que ver o seu limite, por exemplo, aquele dia, que a gente estava no ar e que aconteceu isso que eu queria falar, eu me contive. Então naquele momento pra mim eu estava no meu limite ali, então eu vi que eu não ia conseguir falar, então eu não falei. Eu achava que eu não ia conseguir falar. E daí hoje aconteceu de uma outra forma. então... Sim. É... É isso, assim, às vezes a pessoa... Eu já conto isso, a pessoa está falando uma coisa e ela começa, por exemplo, a gritar ou ela está brava e isso te faz sentir mal porque ela está brava. Mas se você, ao invés disso, ficar prestando atenção no que ela está dizendo e qual é a natureza da expressão do que ela está dizendo e você conseguir... Porque se o que eu faço com você atinge o seu pessoal, então você só vai ver o meu pessoal, então vai ficar pessoal contra pessoal. Então foi mais ou menos o que aconteceu naquele dia. Como eu estava me sentindo atingido pessoalmente, então se eu for responder isso ia ser uma resposta pessoal. Então até eu conseguir sair desse pessoal, né, para conseguir ver assim, por que eu estava expressando aquilo, e também no fundo também tinha a ver com aquilo, com esse assunto de crenças, de mitos, da possibilidade de a gente expressar o que a gente percebe, ou ao invés de, sei lá, contar, ter que contar uma certa história, ter que ter uma versão oficial, não sei. como você vê isso aí. Eu penso, eu, cara, né, é muito interessante quando você fala essa coisa de a moral, o valor, que impede a gente de brigar, ou impede, ou força a gente a tomar um outro rumo, e faz a gente não entrar em conflito, eu acho que não entrar em conflito é aprisionador, eu acho que o conflito em si, seja de forma saudável, seja de forma um pouco trágica, um pouco trágica, não existe um pouco trágica, o é ou não é, mas de forma pazorosa, ou de forma, sei lá, catastrófica, o conflito em si, ele traz, ele quer te mostrar um ponto de resolução, ou vários outros pontos de resolução, onde você pode se machucar menos, ou você pode ficar mais fluido, por exemplo, quando você fala de gritar, pra mim é muito, hoje, pra mim é muito nítido, hoje, gritar é uma forma de desabafo, das pessoas, porque já foi desabafo pra mim, e hoje, hoje em relação ao que eu já fui, e eu que ainda posso ser, eu posso ser extremamente arrogante, agressivo, eu posso gritar, se me encher muito o saco, eu posso escolher fazer isso, mas é uma coisa um pouco mais consciente, assim, sabe, ah, então se você for grosso, você está sendo grosso porque você quer, sim, em parte, sim, mas o mais importante é qual é o meu objetivo com essa gritaria, já que eu estou escolhendo fazer isso, entendeu, e quando você fala assim, ah, às vezes você tem que sair dessa gritaria e prestar atenção nas palavras, eu já penso que às vezes as palavras são extremamente, são distrações extremamente nítidas, assim, porque, distrações nítidas, palavras, mas naquilo que a pessoa está dizendo, por trás daquilo que ela está dizendo, por trás também do sentimento dela, e tudo, inclui tudo, não estou falando só nas palavras dela, mas você conseguir abstrair de, tipo, porque, em algum sentido, o sentido vai primário dessa raiva, é uma forma de, assim, eu atacar você, né, então, vamos pensar no sentido mais primitivo da natureza, é, mas assim, é como se fosse uma arma, né, é como se fosse uma arma por um certo sentido, então, mas a minha biologia, o Tilo criou isso para algum motivo, mas ela está agora se expressando com um outro viés, então, quando eu estava gritando, eu não estava pensando na pessoa que eu estava gritando, eu estava, é como se eu estivesse, assim, eu estava falando com a situação em si, não com a pessoa, por mais que a pessoa possa tomar pessoalmente, mas era para mim bem claro isso, que eu não estava falando com a pessoa, e inclusive, é como se eu estivesse dizendo para a pessoa, não é com você, a pessoa pode também não estar vendo isso, mas assim, estava bem claro para mim, não estou falando isso para você, mas nós dois estamos sendo veículos agora dessa comunicação, por algum motivo, né, e justamente, é uma pessoa que geralmente ela tem esse tipo de atitude, por exemplo, de gritar, ou se mostrar brava e tal, e só que ela nesse momento estava falando de moderação, de mais ou menos, né, e daí eu estava vendo como muitas, às vezes a gente usa esse discurso da moderação, como na verdade não é moderação, é uma repressão, sim, né, a gente fala, não, a gente tem que ser moderado, então, mas daí isso impede que nesse momento que você perceba esse ponto específico que você está percebendo, que você possa tomar esse ponto, então, tipo, eu percebo nesse instante isso, eu vou expressar isso que eu estou vendo, não mais ou menos, porque senão, né, eu não chego a expressão a isso, ir para esse ponto que eu estou vendo, não para o, não, mas deixa eu pensar o que o Alex vai achar, então, né. Exatamente, e eu acho que isso é fundamental, assim, esse entendimento de, é como se você, eu já falei isso com os outros momentos, inclusive offline, é como se, nesse momento que a chapa está quente e está rolando aquele estresse, aquela, aquela, aquela euforia, é como se você saísse um pouco, né, de si, e se observasse para ver o que que realmente está rolando ali por trás, porque quando você se coloca, é mais ou menos quando duas pessoas estão jogando xadrez, se você é o, se você é o observador de fora, se você está na audiência, se você está curtindo ali e os dois jogarem xadrez, você vê, se você sabe jogar xadrez, obviamente, você vê os movimentos que o outro pode fazer que ele ali dentro não conseguia enxergar, e, e aí é um momento que, é por isso que eu digo que às vezes estar nesse ângulo onde você está no um para um, cara a cara, isso não te deixa ver outros ângulos que podem fazer, que te servem, que esse ângulo que você está vendo te serve como uma certa distração, porque quando a gente, é como se a gente estivesse com raiva, a gente bloqueia certos filtros de entendimento e acaba meio que focando, direcionando todo o nosso entendimento para o significado das palavras, quando na verdade se você, às vezes assim, se você olha para a pessoa, ela movendo a boca e você prestar atenção nos olhos dela, ou prestar atenção na linguagem corporal dela, ou prestar atenção no tom e não exatamente na voz, como por exemplo, se por exemplo, isso é um teste científico inclusive, se eu, por exemplo, você não vai entender porra nenhuma, mas se você disser assim, participe do nada, e disser, esse, você vai associar isso ao participe do nada, porque o som é parecido, essa entonação, ela é equivalente a esse som, então quando as pessoas estão gritando e estão com raiva, na verdade, se você prestar atenção nas palavras, que as pessoas estão falando coisas que elas não, nem elas mesmas se tocam, eu também já estive, eu faço isso, se eu estiver enfurecido, meu amigo, eu falo merda, só que a entonação, o som que eu uso, a minha linguagem física, fisiológica e corporal, falo dos olhos, e qual é a cruência, porque se nesse momento, se você prestar atenção, é como se na maioria das vezes a gente estivesse pensando uma coisa, estivesse falando outra, sentindo outra totalmente diferente e agindo numa direção totalmente contrária a tudo isso, então é como se a gente realmente não tivesse alinhado, uma vez a gente está, aí entra mais uma vez nessa questão de você não leva, ó, não é nada com você, quando o seu ouvinte sabe que não é nada com ele, ele continua centrado, alinhado e recebendo toda a informação que você está passando de forma no mesmo pensamento, ele está pensando, sentindo, absorvendo e interagindo numa mesma direção, então acho que essa parte desse equilíbrio que faz você estar mais coeso com o que está acontecendo, com o que está se desdobrando, faz você você ficar mais fluido, faz você ter um entendimento ainda maior, não só sobre o que a pessoa está falando, mas sobre você, como você absorve isso, como você está, como você está fazendo, como você está participando disso. É, quando, por exemplo, se a gente tivesse uma briga, às vezes acontece isso, depois a gente tem que meio que prestar esclarecimentos, né? Então, olha, gente, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava nervoso, eu falei isso, mas o Alex, ele retruiu, então a gente estava, a gente tem que explicar o que a gente fez, sabe? E daí tem que limpar, sendo que o que a gente fez já se explica, pela própria, essas coisas, então, eu não digo que nem você diz que eu estou no controle dessas coisas, porque eu sei que eu não estou, inclusive eu sentia isso, como se eu não tivesse controle, eu poderia controlar aquilo mais um pouco, mas tem alguma parte que era incontrolável que eu tinha que deixar sair do jeito que ela veio e eu só podia olhar para ela. Então, assim, o meu controle... Agora, eu queria compartilhar uma coisa também que, uma percepção que eu tive, assim, recentemente, que eu achei bem interessante, assim, um daqueles cliques, assim, é, quando a gente fala dessa questão da entrega, e daí o clique que eu tive a semana passada foi, porque muitas vezes essa noção de entrega, quando você fala assim, ah, eu entrego, eu entrego para o universo, vamos dizer, então, e daí cada pessoa vai ver aí como que, quando você faz essa entrega, para quem que você está entregando? Você está entregando para fora de você ou para dentro? Isso. E daí o que eu percebi que quando eu estava fazendo isso, é como se eu estivesse projetando como se fosse para fora, como se fosse o universo, mas o universo estivesse fora de mim. E, e daí, é, esse clique foi, não, eu entrego como se fosse para mim mesmo, esse universo que está dentro de mim. E, e daí, indo além disso, é, não só que, porque assim, se você tem uma confiança dessa sua realidade, você entrega para qualquer coisa, se você entrega para o universo, você entrega para tudo. Inclusive, para o seu ponto mais fraco. Então, justamente, você pode entregar justamente para esse, esse, isso que você reconhece em você, como, como o, o que está errado. Você se entrega para esse ponto que está errado, você confia nisso, nele. Você já viu quando tem, por exemplo, um trabalho de equipes e, às vezes, uma equipe que funciona bem é porque, por exemplo, tem uma peça que vamos dizer que seria a mais fraca, mas o técnico vai lá e confia nela totalmente. Fala, está com você. Porque, e daí, o que eu percebi é assim, para você se aceitar, para você realmente ter a capacidade de se amar mesmo, você tem que se aceitar com todas as coisas, inclusive os defeitos. então, o final seria confia nos seus defeitos, porque, porque assim, até o defeito ele tem um propósito e confiar no defeito não quer dizer que ele vai acertar, que ele erre também, mas você confiar que esse defeito tem um sentido, então, daí você deixa de tirar, porque assim, quando você tem um defeito, você fica policiando esse defeito para ele não se expressar. Isso. Então, se você confiar nesse defeito, de que tipo, porque por algum motivo ele está ali e você dá o suporte para ele poder se expressar, porque é aquela questão que a gente já falou, de você, de a gente ser capaz de aproveitar o erro e não repreender. Então, se eu confio no meu defeito, e daí, isso eu fiz na semana passada e hoje saiu essa coisa, então talvez isso, que eu expressei hoje seria para mim um defeito, mas eu confiei e deixei que isso se expressasse. Eu entendo que alguns defeitos, isso é importante, assim, falo, obviamente, baseado em algumas coisas relacionadas à minha vida pessoal, do que eu descobri de mim e da oportunidade que eu tive de trabalhar com outras pessoas nessa mesma pegada, assim, e alguns defeitos são são sinais extremamente fortes daquilo que você guarda dentro de você, de tão equivalente em força, tão equivalente quanto. É como se os nossos defeitos guardassem em si algo libertador, e quanto menos a gente resiste a isso, mais a gente se apropria de um equilíbrio que faz a gente participar de forma mais fluida de tudo. Um exemplo, uma pessoa que estava, trabalhei com uma pessoa que estava, ela reclamava que ela era muito perfeccionista, que não sei o que e tal, e ela sempre meio que se condenava por isso, assim, porque isso tinha trazido a ela muitas, algumas consequências não muito boas, assim, e no meio da conversa com o marido dela, ela vinha se perguntando para ela mesma por que que ela era assim, por que que ela, resistências, por que que ela era assim, por que que aquilo não fazia bem para ela, porque ela não, enfim, coisas que não, assim, resistências, coisas que não faziam ela fluir, ela meio que negava essa parte perfeccionista dela, e quando ela passou por um processo trabalhando nisso, e aí um belo dia numa conversa, assim, do nada, no jantar, no almoço, não lembro, ela falou assim, ó, você é perfeccionista, mas se você não fosse perfeccionista, isso, 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 não, essas forças que, de compreensão, de observação que você tem, de análise, precisa e tal, você não teria essa, esse poder, eu, pelo menos, aí ele fala, o marido dela fala, assim, eu, pelo menos, eu não sei como é que você consegue enxergar certas coisas, para mim, é um ponto cego ainda, e, acredito que seja isso, né, os nossos defeitos guardam em si coisas que, tem a ver com, com habilidades, com, coisas que, que libertam a gente, ou que equilibram a gente, né, só que é muito, assim, em algum momento, é um pouco difícil enxergar isso com clareza, porque, aquela coisa, o perfeccionista, ele é o chato, o cara que é enfurecido, o cara que fala com raiva, ele, ninguém, ninguém quer ficar perto dele, né, o cara que é meio reclamão, tipo, pô, o cara é um chato, então, todas essas coisas guardam dentro de si, algo que, se você mergulhar nelas, e você explorar, e você aceitar, no sentido de, ah, não de, ah, eu sou assim mesmo, não, mas no sentido de abraçar isso, assim, eu sou isso, mas eu também sou algo que, 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 equipara isso, né, que contrabalanceia isso, então, é mais uma questão de sim, de descoberta, de aquilo que você falou, de, é, tem um princípio hermético que fala, é, o que você vê dentro é o que você vê fora, e vice-versa, né, então, esse universo que está aí fora, com todo esse vazio que sustenta os planetas, essa mesma força, essa mesma, essa mesma sustentação está dentro de você, então, para quem que você, é, vai entregar essas coisas que você tem, e se sente vontade de entregar, ou de se entregar, né, para você mesmo, ou para o que está fora, então, eu acredito que seja muito dessa pegada, assim, de você realmente mergulhar em si, e perceber qual é o seu, realmente, o seu melhor direcionamento. É, bom, eu acho que, esse episódio, a gente falou sobre coisas importantes, sim, com certeza, é isso aí galera, manda um abraço aí para a gente, comentário, o que você acha que é, o que não é, concorda ou não, aí no Spreaker, no canal do YouTube, do nada, a gente está com canal novo aí, em breve no ar. Já está no ar ou não? Não, não, vai entrar, vai, porque a gente vai entrar em recesso, inclusive, mas aí, a galera, não fiquem com saudade, a gente vai estar trabalhando ali, nos bastidores, daqui e ali, então, fique de olho, que a gente vai estar presente. Falou, então, um abraço a todos. Valeu.